Desde uma casa assombrada até uma criatura filmada Esses são 5 vídeos que todos tem medo de ver a noite Bem vindos ao canal Rafael Ferpa É isso ai galera, se você está assistindo esse vídeo e realmente está curtindo A gente veio aqui pedir para você estar se inscrevendo no canal Mas se inscreve com vontade, beleza? E ajuda o canal a crescer É isso ai galera, vamos para o vídeo Número 5 A estranha criatura Esse seguinte caso foi postado no canal Cups to Words Alguns jovens foram de barco em um rio que está localizado no meio de uma floresta na Indonésia Eles estavam indo atrás de uma lenda de uma suposta criatura que vive no lago Reparem que algo estranho chega a tocar no barco Mesmo assustados eles continuaram ali Eles tentaram atrair a criatura usando uma galinha Reparem que algo estranho sai do lago e tenta pegar a galinha Será que realmente se trata de uma criatura real? Um vídeo real ou não, como sempre você decide A igreja assombrada Aaron é um pastor que afirma que sua igreja está assombrada e ela está localizada em Oregon nos Estados Unidos A igreja se chama a igreja memorável da paz e o pastor afirma que fenômenos sobrenaturais acontecem ali Várias pessoas que frequentam a igreja já relataram fenômenos estranhos como objetos se mexendo sozinhos e vultos Há algum tempo atrás o pastor estava fazendo um vídeo para postar nas suas redes sociais Quando de repente algo estranho acontece Muita atenção na seguinte evidência Misteriosamente o pulpito que estava atrás dele cai sozinho Preste atenção no replay mas dessa vez com o zoom O pastor acredita que algum fantasma está ali tentando se comunicar com ele Na sequência quando ele tentou gravar o vídeo de novo aconteceu novamente Ele afirma que não tem nada amarrado ali mas sempre perto desse pulpito e da bandeira coisas estranhas acontecem Ele mostra que não tem nada ali nem entrada de vento Mesmo assim a bandeira continua se mexendo E aí você já havia visto algo assim? Se sim deixe nos comentários abaixo OVNI na Colômbia Uma mulher que estava caminhando na rua a noite viu algo bem estranho no céu Um objeto voador não identificado que apareceu no céu de Chinacota na Colômbia OVNI na Colômbia OVNI na Colômbia Senhores estamos vendo um OVNI em Chinacota Veanlo muito bem Se existe Está aqui na vereda Chitara Na urbanização Chitralandia Escuchamos um forte sonido Quando nos aproximamos e vemos É algo grandíssimo, redondo Várias testemunhas viram o objeto e disseram que ele era muito grande Ao contrário de outros casos Esse emitiu um som muito forte que chamou a atenção de todos Eles afirmaram que não se tratava de helicóptero, avião, balão e muito menos drone Também não era um dirigível E se você reparar bem Ele é muito parecido ao OVNI filmado na Turquia em 2009 Esse da Turquia chegou a abrir a parte de cima como se fosse uma janela O da Turquia estava parado sobre o mar Quem fez essa filmagem foi um segurança que trabalhava na praia E se você reparar bem com o zoom É possível ver seres dentro da nave O pentágono e também o ex-presidente Barack Obama Já confirmou que o fenômeno dos OVNIs realmente existe Mas será que se trata de algo de outro mundo Ou o que pode ser essa coisa A sua opinião é muito importante Então não esqueça de deixar nos comentários abaixo Número 2 Possível Espírito na Nigéria Ebe Joshua foi um famoso pastor que perdeu sua vida ano passado na Nigéria Essa é uma enorme igreja onde o pastor Joshua fazia seus cultos Uma pessoa que estava dentro de um táxi fez as imagens do lado de fora da igreja Quando revisou as imagens compartilhou com todos porque viu que tinha algo estranho ali Algo que não deveria estar lá Preste atenção que um estranho vulto passa próximo à igreja Ele passa da direita para a esquerda e claramente não é uma pessoa Chegaram a dizer que se tratava de um anjo Outros disseram que era o espírito do pastor Claramente o vídeo é bem estranho e muitos acreditam que se trata de algo sobrenatural Uma prova do mundo oculto E aí você gosta desses casos de mistérios? O que tem a dizer sobre esse vídeo? Não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários abaixo Número 1 A Casa Assombrada Ho e Ro é um canado dedicado à família e não tem nada relacionado ao mundo sobrenatural Exceto por um vídeo Quase todos os vídeos mostram o dia a dia da família brincando com seus filhos Só que a família decidiu se mudar e acabaram alugando uma casa Todos amaram a casa e acabaram assinando o contrato Em seguida perceberam que algumas luzes da casa acendiam e apagavam sem nenhuma explicação Quando todos estavam dormindo escutavam passos pela casa que não era de nenhum familiar Eles decidiram instalar uma câmera de segurança para tentar descobrir o que acontecia ali Quando viram as imagens ficaram de boca aberta Foi filmado com uma câmera de visão noturna durante uma madrugada Nesse momento todos da casa estavam dormindo De repente a luz da cozinha pisca e aparece uma estranha silhueta ao fundo Os moradores afirmam que ninguém esteve ali durante a madrugada Mas a câmera detectou algo passando ali Será que se trata de uma presença do mundo sobrenatural? E é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo Quero convidar você aí que está assistindo para se inscrever no canal e dar aquela força aí Você não tem noção de como a sua inscrição ajuda o canal Então fortalece aí e deixa o like, tá bom? Tá lasqueira galera? Eu estou aqui com o Teodoro, tá? Me lamento todo aqui Teodoro É o seguinte galera, ó Se você realmente curtiu este vídeo Não esqueça de ajudar o canal, tá? Deixando o like você vai estar dizendo tipo assim Ó, o canal é bom Eu estou recomendando Então deixe o like que é muito importante Se você puder pode estar ajudando o canal de outra maneira Também compartilhando este vídeo com um amigo No Facebook, no WhatsApp, aonde você puder, tá bom? Aqui embaixo eu vou deixar o meu Instagram Me sigam lá que eu aviso ali quando posto os vídeos novos Beleza? Que Deus abençoe vocês E não esqueçam que toda semana tem vídeos aqui No mínimo quatro por semana E... Se inscreva no canal Rafael Ferpa Eu vou deixar aquele grande abraço! É! Se inscreva no canal! E aí